A RTP e o Plano Nacional de Leitura lembram De pequenino é necessário passar pela descodificação, isto é, aprender que a cada letra corresponde um som. Depois vem o reconhecimento de sílabas e palavras. É como um pintor que tem de conhecer todas as nuances das cores para melhor trabalhar. Quando se reconhece as palavras automaticamente, treina-se então frases, depois parágrafos. Só quem tem fluência e precisão pode interpretar bem as palavras, compreender um texto e dele retirar prazer. Isto é óbvio? Então também entende que numa economia do conhecimento, a literacia e o cálculo estão em primeiro plano. E que literacia não é só decorar e treinar, é compreender e transferir. Sabia que a capacidade de aprendizagem de uma criança pode aumentar ou diminuir 25% conforme cresça num ambiente estimulante ou não? Se quer mesmo que os seus filhos tenham sucesso, comece a ler-lhes em voz alta desde pequeninos. Porque a leitura é do interesse público. RTP 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 RTP